Olá, bem-vindos a mais uma edição do Minuto CICB. Eu sou Rogério Cunha da área de Inteligência Comercial e hoje vamos analisar mais alguns dados do estudo do setor de curtumes no Brasil e também a evolução das exportações brasileiras de couros no mês de junho. Sobre a terceira edição do estudo setorial realizada pelo CICB em conjunto com a empresa Brogine Partners, já falamos anteriormente que a quantidade atual de curtumes no Brasil é de 244 unidades produtivas, divididas entre 207 grupos empresariais. Essas 244 unidades produziram em 2019 o total de 41,6 milhões de couros bovinos e 5,7 milhões de outros animais, onde 79% desses couros foram exportados para 81 países. O valor total da produção nacional foi de R$ 8,4 bilhões. Quanto às exportações brasileiras de couros no mês de junho, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia divulgou nesta segunda-feira, dia 22, uma previsão da terceira semana do mês, onde nesse momento a média diária aponta para um total de 52,1 milhões de dólares, que representa uma queda de 5,7% sobre maio e também redução de 42,9% sobre o mesmo mês de 2019. Dia 1º de julho, a SESEC irá divulgar os dados definitivos do mês. Não deixe de acessar nosso portal para esta e mais informações, cicb.org.br. Voltamos em breve com mais notícias do couro. Tchau, tchau.